Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consciente Mente e a entrevista dessa semana é com a terapeuta e educadora Lisiane Menezes, que é uma pessoa muito doce, muito querida, que vem ajudando muitas pessoas com o seu trabalho. Então eu espero muito que vocês gostem e vou deixar mais uma vez o convite para que vocês conheçam o site do Consciente Mente e todas as plataformas onde ele está disponível. Todos os links estão relacionados lá no Instagram do Consciente Mente ou arroba Consciente Mente Podcast. E para quem quiser ir direto lá para o site para conferir as entrevistas, são mais de 70 já disponibilizadas, o site é o www.conscientementepodcast.com.br. Eu estou esperando vocês lá e vamos à entrevista. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui a Lisiane Menezes, que é terapeuta e educadora e estou bem feliz em receber ela aqui. Ela é uma pessoa muito querida, já consegui conversar um pouquinho com ela antes da nossa entrevista. Então Lisiane, seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui. Olá pessoal, Bruna, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês nesse canal, um canal de autoconhecimento e que trabalha também, assim como eu, para que a gente evolua, né? Enfim, para que a gente traga cada vez mais luz sobre nós mesmos e assim a gente possa contribuir com a sociedade e com o mundo aí onde a gente está, né? Com certeza. Lisiane, eu gostaria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória profissional e de vida. Então, eu venho, nem sempre estive nesse caminho que eu estou hoje no campo profissional, então eu venho da área corporativa, como a gente fala muitas vezes, e trabalhei em grandes empresas do ramo educacional, multinacionais também, indústria. A minha formação formal, com perdão da redundância, né? Enfim, ela vem na área da comunicação social, depois eu passei pela administração e pela engenharia. Olha só! É bem ampla, enfim. E há quatro anos eu resolvi, então, sair do mundo corporativo e trazer um trabalho que fosse mais alinhado ao meu propósito, aquilo que eu acredito como alma, e comecei, então, uma linha mais metafísica, né? Como eu digo, então comecei a fazer cursos voltados na área de alquimia, de astrologia, na área terapêutica, e cá estou. Então, há quatro anos trabalhando 100%, né? Do meu tempo, focado nisso. Antes eu trabalhava, mas era uma coisa mais pontual, assim, né? Então, agora realmente eu me entrego 100% a esse trabalho. Sim, brindando o mundo com a tua luz. Ah, obrigada, muito obrigada. Foi uma trajetória que exigiu um pouco de coragem ali, um tanto, né? Porque nós, mulheres, somos também muito percebidas como pessoas que precisam dar conta de muitas coisas, né? Então, ali naquele momento tinha também família, filha, enfim, né? Como fazer esse movimento de uma maneira integrada, né? Então, a busca por qualidade de vida também me motivava bastante ali, né? Eu queria ter um espaço um pouco mais flexível de agenda, de rotina, né? Então, acabei trocando isso e fazendo essa virada, né? Como eu digo, essa troca mesmo de rumo e hoje, nossa, não tenho palavras, assim, para dizer o quanto que me satisfaz, né? O que eu faço. Sim, que bom. Que bom, então, né? Que o universo, tudo acontece de modo muito perfeito, né? Então, que bom que as tuas demandas foram pedindo que tu alterasse um pouquinho o teu ritmo de vida e que tu foi chegando cada vez mais perto do teu propósito e agora tá, né? Tão mergulhada nele. Bem por aí. Lisiane, então, eu gostaria que tu contasse para a gente, se alguém te fizesse aquela pergunta, Lisiane, não aguento mais meu modo de vida, quero me conhecer mais, quero mudar alguma coisa, sair do piloto automático, qual seria, até o ver, de acordo com toda a tua experiência, esse primeiro passo para quem quer começar, né? Na jornada do autoconhecimento. Então, eu acredito, assim, um ponto eu falei agora há pouco, né? A questão da coragem, né? Eu acho que recebo hoje muitas pessoas, né? Executivos, mulheres, enfim, de várias áreas, né? A coragem, por quê? Quando você começa a olhar para você mesmo, você vai se descobrir que é um ser complexo, que é integral, então, que tem a parte física, que vai ter a parte emocional, que vai ter o mental, o espiritual, enfim, e que você deve dar conta de todo esse processo, então, que não é mais, talvez, só cuidar de um ponto e você vai dar conta de outro, enfim. Então, eu costumo dizer que esse é o primeiro passo, você se entender como um ser integral, com coragem, para olhar para isso, porque talvez você veja que um ponto seu, você anota 11, e no outro você está zerado, né? Não saiu do lugar ainda, e em outro você está começando, então, a nossa jornada evolutiva é dar conta de todo esse movimento junto, né? Para isso, a disciplina e a persistência também vão ser muito importantes. Muito bacana, muito bacana. Entender, né? Esse movimento, né? Da vida, todos os campos, integrando um pouco isso, ter coragem de assumir e tomar decisões nos campos onde ainda está faltando isso. Isso. E ir sentindo, né? Não é matemático também isso, assim, olha, vai... Ai, Lise, às vezes as pessoas chegam aqui, tá, quanto tempo para eu arrumar isso? Olha, tempo é uma matriz muito complicada para eu te falar sobre isso. Sim. Porque tempo já começa assim, né? Cada um tem a sua crença. O que eu entendo por um minuto, você entende diferente. Se eu perguntar numa sala de aula, eu adoro, né? Eu também sou professora, né? Eu falo isso, olha, o que é cinco minutos para você? O que é para você? Eu faço isso e é muito diferente. Então, tempo é uma coisa que é muito difícil de você administrar e dizer assim, olha, vai ser tanto. Vai ser tanto, né? Sempre digo, desconfie de pessoa que diz que vai curar você em tanto tempo. Sim. Isso não tem como a gente trazer. Não é realmente a métrica mais importante. O importante é mais o resultado e... Existe hoje uma pressão, né? Por isso também, pela questão de tempo. Estou perdendo tempo, estou ganhando tempo e por aí vai, né? Então, eu acho que isso também traz muito essas perguntas. Então, olha, vamos olhar para isso. Vamos entender isso de uma maneira mais ampla. E aí, caminhamos, né? Olha, físico aqui, nós vamos trabalhar. No emocional, a gente vai entrar com essa prática. Talvez aqui ainda não é momento da gente entrar no espiritual. Nós somos seres integrados. Então, se perceber também como alguém que está em melhoria, em movimento, né? Acho que isso também contribui bastante. Perfeito, perfeito. Liziane, muito obrigada por trazer isso para a gente. Então, eu gostaria que tu contasse também para a gente se existisse um erro ou um hábito negativo capaz de impedir que as pessoas alcancem mais desenvolvimento e avancem mais no seu desenvolvimento pessoal. Qual seria esse erro ou um hábito? Olha, assim, o que eu observo hoje, né? Eu tenho dois, assim, que eu observo que são bem fortes e eu combato muito, assim, no nosso trabalho aqui, que eu faço com os clientes. O primeiro é o julgamento, né? Então, por quê? Quando eu julgo, eu tenho uma percepção da realidade de que existem somente duas possibilidades para tudo, que é uma possibilidade certa e uma errada. Então, o julgamento, ele limita a minha visão, ele limita o que eu posso fazer, o que eu posso receber, o que eu posso ser. Então, eu acho que aqui no desenvolvimento pessoal, se você já entra com o juiz de cara, né? Você limita muito onde você pode chegar. Então, começar a trabalhar pelo julgamento ajuda muito. E o outro campo é o campo que eu acabei até comentando, da dualidade. Eu acho que essa questão, certo e errado, você tem que de zero a dez dizer o quanto que você está satisfeito ou não com alguma coisa. E por aí vai, né? Trazer muito o mundo da quantificação das coisas, sendo nós seres complexos, né? Sim. Eu vejo assim, olha, entende? Eu sinto dificuldade muitas vezes de lidar com esse tipo de questão, porque o avanço se torna muito pequeno daí. Sim. Aí você vai se ver como algo muito pequenininho e não consegue enxergar as possibilidades que um pensamento quântico, que como eu gosto de trabalhar, ele traz pra você, né? Então, e mais pelo lado da permissão mesmo, se permitir, evoluir, sentir e não... Oi? Eu digo assim, baixe o seu julgamento. Sim. Baixa, vamos deixar ele na rua, né? Quando você chega. Perfeito, muito legal. Então, já que a gente falou de algo negativo, o que que viria então de positivo, né? Um hábito positivo pra contribuir, pra que as pessoas alcancem mais realização? Eu gosto de também trazer você ser um ser íntegro, né? Pra mim, o que que é o íntegro? É você ser uma pessoa, um ser que pensa, faz aquilo que diz, né? Que tem também a congruência, que se sente íntegro com aquilo que propaga e com as suas atitudes desde o momento que acorda. Então, você coloca pra rua, ai, olha, Lizzie, eu falo aqui, acabei de falar, né? Baixa o julgamento, baixa o julgamento. Aí eu vou ali na rua e já tô, ai, olha ali, isso é roupa de usar, isso é jeito de estacionar. Isso é... Eu não sou íntegra, né? Eu não tô sendo íntegra, né? Então, nós temos questões culturais e sociais que existem, então, padrões de comportamento que precisamos ter em cada lugar e eu não sou favorável, como eu digo, a anarquia, né? Não é isso, mas aquilo que te limita o teu pensamento e que limita o teu movimento, pra mim, tá fora, né? Do meu contexto, acho que nada nos limita. Então, ser íntegro, pra mim, é o melhor hábito. Porque você chega que, muitas vezes, as pessoas chegam pra fazer um trabalho comigo, dizendo uma coisa, mas pensando outra. Então, nós temos que fazer esse encontro, né? Quanto mais você caminhar pra encontrar-se, né? Dentro dessa caminhada da integridade, eu acho que é o melhor hábito, na minha visão. Muito bom. E isso é não só em ações, mas também em pensamentos, né? Como tu falou ali, às vezes, um julgamento que a gente, às vezes, faz até por, não sei, algo que tá enraizado, assim, um costume. Taxar uma coisa de certa e errada, mas é tudo tão mais abrangente que isso, né? Então, sentir mais com o coração e racionalizar menos, né? A mente, ela quer taxar tudo, né? E botar rótulos, né? Ah, isso não pode ser feito porque eu não tenho altura suficiente, porque eu não tenho peso suficiente, porque eu não tenho conhecimento suficiente, porque eu... Enfim, começa toda uma matriz também de desculpas. Digo, ah, porque eu não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Gente, né? Vamos começar um pouquinho atrás o assunto, né? Então, eu acredito muito que esses dois, por exemplo, o vilão do julgamento, né? E o benfeitor do íntegro, eles ajudam muito. Se você se ancorar nesses dois, eles vão te ajudar bastante na caminhada. Perfeito, muito bom, Lisiane. E, então, já entrando, né, no campo pessoal, né? Em relação a isso, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Ele teve a ver com isso ou não? Teve. Ou teve algum que mexeu bastante com a tua história? Teve, sempre me vem, assim, essa pergunta é muito interessante, porque ela vem uma pessoa num momento específico. Ela vem aquele, é um mentor, né? Como eu digo, aquela pessoa que naquele momento foi iluminada e te deu aquele chacoalhão, né? Ele me ensinou o seguinte, e eu acho que isso é bem legal de compartilhar, que é preciso aprender a caminhar ou navegar, não me lembro a expressão dele, nas incertezas. Que, enfim, que eu buscava muito certezas, controle, né? E ele, ó, me falou isso. E aí eu fiquei olhando com uma cara inquieta, né? Eu disse pra mim, assim, tá, mas e aí, como é que eu aprendo? Aí ele me deu uma metáfora, que eu achei muito interessante, que foi, assim, que eu imaginassem cascos de tartaruga. Como se fossem tartarugas caminhando, assim. E que eu precisaria caminhar sobre elas. Aí eu olhei, assim, aquela visão, né? Um monte de casco, assim, andando. Porque tartaruga, umas param, umas andam, umas são mais lentas, outras mais lentas ainda, e por aí vai, né? E eu disse, que imagem é essa? Fiquei, assim, com aquilo na minha cabeça. Aí ele, assim, exatamente aí. É assim mesmo, desse jeito que você tá pensando. Cara, é mesmo. Pisar em casco de tartaruga. E ficou aquilo pra mim, né? Então eu acho que isso é o que mais eu posso compartilhar. Porque a tartaruga é um animal muito sagrado, né? E tem toda uma questão milenar, né? De o casco ser uma proteção. Se pensa nela como algo frágil, né? Em muitos momentos. E muito pelo contrário. Elas duram muito tempo. Então, assim, né? Não tem nada ali de frágil, enfim. Então vem todo também um olhar sobre essa metáfora que ele me deu. E esse é um grande amigo até hoje, né? E ele, quando ele me disse aquilo, aquilo fez um, sabe? Um estalo, assim, aqui dentro. E é o que eu acho que eu posso compartilhar. Muito bom. Muito legal mesmo. Obrigada por compartilhar conosco. Lizzie, existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia? Tem. Eu gosto, até coloquei ele há algum tempo atrás nas minhas redes sociais. Que é o Conhece-te a Ti Mesmo. E conhecerás os deuses e o universo, né? Ele é uma frase, né? Um pensamento, enfim, que ele foi associado a Sócrates, mas também existem fontes que associam ele a Heráclito, a Pitágoras, né? Enfim. Eu acho que ele fala muito, muito, assim, comigo, porque ele volta pra essa questão de conhece-lhe a você, né? Vá dentro, navega dentro de você mesmo. E aí você vai entender como é que você interage com o mundo externo. Então, pra mim, ele me inspira muito. Foi onde começou a minha trajetória a mudar, né? Quando eu comecei a olhar pra mim. Lindo. Essa frase também sempre mexeu comigo, assim, e eu comecei a perceber que, na verdade, se a gente olha só o externo e vive a vida, né? Olhando só o externo, a gente vive tentando cumprir padrões, tentar se encaixar. Mas aí a gente começa a abafar o que a gente tem de mais poderoso, né? Que é a nossa força, o nosso poder pessoal, a nossa luz, né? Então, só conhecendo a si mesmo que a gente consegue fazer isso brilhar, fazer isso vir à tona, né? Viver a nossa vida de uma maneira mais leve, sabendo o que funciona pra minha vida, nas minhas relações interpessoais. É diferente de como funciona pra fulano e não tem problema nenhum nisso, né? E eu acho que o autoconhecimento vem trazer muito isso, né? É. Tem um conto também, né? Que é o Patinho Feio. Não sei se você lembra dele, que fala do cisne, né? Enfim. Então, muitas vezes, o cisne precisou passar por tudo que ele passou pra entender que ele era diferente, que existia um grupo igual a ele. E que todo mundo achava ele lindo. Sim, sim. Então, pra mim, é a mesma coisa, sabe? Também fala do mesmo modo. Então, você encontrar o seu autoconhecimento, você vai encontrar a sua tribo. Você vai encontrar o seu grupo. E é legal, né, Liz? E talvez até a gente frisar, pra quem tá nos ouvindo, que muitas vezes, nesse caminho do autoconhecimento, vai surgir empecilhos, pessoas que vão dizer, Ah, mas por que que tu quer saber mais, encontrar mais, se perguntar mais? Mas, na verdade, a gente precisa olhar essa pergunta com respeito, né? Vindo das pessoas que a gente ama, mas, ao mesmo tempo, entender que a gente tá precisando. Se a gente tá precisando pegar esse impulso, se conhecer mais, pra ir adiante, é porque é nobre também. A gente quer fazer isso pelo bem do todo, né? A gente quer se conhecer pra viver melhor, mas também pra se integrar mais no todo e dar o nosso melhor também. Sim. Então, ficar calmo, que às vezes parece que a gente tá enlouquecendo nesse caminho, né, do autoconhecimento, mas, na verdade, ele é realmente essa coisa de a gente encontrar a nossa tribo, de a gente tá, às vezes, recuando um pouquinho, mas pra pegar um impulso que pode ser muito poderoso. Sim, e se você sente a necessidade, mas a outra pessoa não, tá tudo bem também. Sim. Então, cada despertar vai ser no seu tempo, não dá pra querer despertar e levar todo mundo junto, né? Perfeito. Então, você vai levar outras pessoas com você, você só pode levar você. Voltando à ideia das tartarugas, né, que eu falei antes ali, você só pode controlar você em cima da tartaruga, porque a tartaruga, ela vai andar sozinha. Sim, isso mesmo, respeitar a nossa decisão de buscar mais, mas respeitar a decisão do outro de, né, de ele ainda não querer isso e tudo, tá tudo bem, né, tá tudo bem ficar onde está, tá tudo bem querer mais, não tem certo nem errado, né, nessa hora. Voltamos pra ideia da dualidade, ó. Isso, perfeito, é. Liz, eu gostaria que tu indicasse pra gente, né, se fosse possível, apenas um livro que tenha impactado a tua história, assim, que tu compartilhasse conosco pra realmente nos dar a ideia de que foi um livro que foi muito importante na tua trajetória. Bom, assim, eu tenho duas visões, né, sobre essa questão, mas, enfim, eu vou compartilhar a primeira e depois eu falo o livro. A primeira, assim, é que quando me perguntam, né, imagina, eu sou professora, eu amo ler, compro muitos, muitos, muitos livros, eu dou muitos, muitos livros também na mesma proporção. Agora, eu penso assim, antes de buscar um livro, você deve entender o seu livro, né, então, assim, entender você. E assumir um diário na sua vida, escrever sobre si mesmo, pintar sobre si mesmo, falar sobre si mesmo, entende? Entender a sua conexão com a sua fonte. E se pra isso você precisa, então, de apoio, de suporte, né, essa é a minha visão. Aí você busca, então, num conhecimento externo pra relembrar, pra acessar, pra, né, melhorar, talvez, a tua lente sobre aquele aspecto. E aí eu tenho um livro que eu indico pra todo mundo, assim, que começa o trabalho comigo, que é A Profecia Celestina. Não sei se você conhece. Não li ainda, já ouvi falar do livro, mas ainda não li. Ele tem também um filme, né, mas o filme é sempre uma releitura, né, então ele é um caminho inicial, como eu digo. Mas eu sugiro sempre que leia, porque você vai fazer a sua visão, né, vai plasmar no seu cérebro, na sua mente, o que você entendeu sobre o livro. Eu acho mais rico, né, nesse sentido. Então, ele é um livro de 93, então ele é um livro já mais antigo. Ele fala sobre as nove visões, né, nove visões que nos aproximam do nosso ser, da nossa vida, né, daquilo que a gente entende e percebe na vida. Ele mudou. Pra mim, eu tenho, como eu digo, um antes e um depois, assim, quando eu li ele. Eu tinha ali, por volta dos meus 18 anos, quando eu li ele a primeira vez, eu já li ele outras vezes. Ele vai avançando nas visões, né, então, como ele é um livro da década de 90, ele fez muito sucesso naquela era, né, daquele despertar ali nos anos 90, do New Age, né, aquela coisa toa no início. Então, ele era, como a gente fala agora, na linguagem atual, ele bombava, entendeu, naquela época, né, então agora ele já não é mais um livro tão das prateleiras, assim. Mas ele, pra mim, é a base, né, de conhecimento, de você, então, ir atrás. Ele é um romance, né, como se fosse uma novela, então, ele vai contando uma história, ele não é um livro técnico, né. Então, você vai fazendo as interpretações, eu acho ele muito interessante. Muito legal, agradeço muito a indicação, com certeza vou atrás dessa leitura, deve agregar muito mesmo, te agradeço de coração. E eu gostaria, então, que tu falasse pra gente, né, antes da gente encerrar esse bate-papo, que pra mim tá sendo muito legal, muito proveitoso, que tu nos dissesse qual é a melhor forma pra quem tá nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer mais sobre o teu trabalho. Ah, ok. Eu tenho toda essa coisa errada, né, como eu digo hoje aí, pra fazer contato. Então, eu tenho redes sociais, então, eu tenho Instagram, né, o meu nome é Lisiane Menezes, então, o meu Instagram é o arroba, lisianemenezes.com.br, sendo o Lisiane com Y, né, o L-I, sempre coloco isso. Esse mesmo endereço é o meu endereço no Facebook, de fanpage, e é o meu endereço de site também, né. Então, nesses canais, você vai encontrar o meu canal de WhatsApp também, direto, e também sempre falo, né, tenho muita paciência quando fazem contato comigo, porque eu respondo pra todo mundo individualmente. Sim. Eu não digo, por favor, tenham paciência, porque eu, como eu fico o dia todo dentro do consultório, eu olho pro celular três vezes ao dia, né, então, de manhã, meio-dia e de noite. Então, muitas vezes vai ser ali que eu vou responder, e ao longo do dia eu vou estar atendendo, eu vou estar dando aula, então, tem esse fluxo, assim, eu respeito muito, né, eu acho que quando tu tá entregue ali naquele momento, tu tá dentro do momento, né, então, não dá pra ficar cortando e olhando os eletrônicos, né. Tá mais que certa. É, então, assim, o e-mail, você vai me mandar, é o que mais vai demorar, eu diria assim, até vai encontrar o meu e-mail, mas ele vai ser o que eu menos uso, né, eu deixo ele muito mais, assim, eu não preciso anexar algum aqui, alguma coisa mais formal, né, não é muito a minha prática, mas fez contato comigo pelo site, pelo WhatsApp, pelo Instagram, a resposta, 48 horas, como eu digo, não me comprometo, né, e até 48 horas será dada a resposta. Então, tá bom. Elisiane, te agradeço muito, muito mesmo, a tua participação, a tua disponibilidade, a tua disposição em estar aqui hoje, falando um pouquinho com a gente, falando um pouco mais sobre o teu trabalho, compartilhando experiências, dando dicas, né, tão preciosas também. Então, te agradeço demais e quero desejar muita luz, muito amor na tua caminhada, com certeza tu já colhe os frutos, né, de tudo que tu já plantou no decorrer do tempo, no meio desse caminho todo. Então, muito obrigada de coração. Oh, gratidão. Também quero te agradecer pela iniciativa, né, eu acho que projetos como o que você conduz são muito importantes, acho que as mídias, as redes sociais, elas estão aí também para propagar, né, para não ficarmos apenas propagando o lado denso das coisas, mas também aquilo que é luz. E me sinto muito honrada de estar aqui nesse espaço, um espaço que é livre, né, também, então, ou seja, ele tem totalmente a ver comigo, né, com a maneira que eu penso das coisas. Nós temos que ser livres e fazer isso cada vez mais ser propagado aí pelo universo. Então, que todos sigam, né, seus caminhos com liberdade, com amor, com sabedoria, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada, um beijo muito grande. Gratidão. Espero que você tenha gostado do episódio, e se ele foi importante para você, se fez sentido, seria muito legal saber o que você achou, então convido para que deixe um comentário no site ou na plataforma que você está ouvindo, ou ainda no Instagram do Conscientemente, o arroba Conscientemente Podcast, é sempre um prazer e uma honra saber o que vocês acharam. E, claro, se for possível, compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas que vocês acham que podem gostar dessa entrevista. Então, finalizo deixando um beijão enorme a todos vocês. Saibam que eu sempre estou emanando muita luz, muito amor para a caminhada de cada um. Agradeço muito vocês terem tirado um tempinho para ouvir essa entrevista. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Um beijo no coração e fiquem com Deus.